Música Música Que eu quero Ser o teu Música 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 E aí, é a hora, não sei, que ele quer ver, né? E aí, minha amor, eu não quero que você mais passei Passei, minha amor, eu não quero que você mais passei Passei, minha amor, eu não quero que você mais passei Passei, quiser, 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 quiser Eu não quero que você mais passei Passei, quiser, 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 quiser Eu não quero que você mais passei Isso, meu amor, isso, meu querido Tudo que sai aqui Isso, meu amor, isso, meu querido Tudo que sai aqui Apaga-se, quiser, quiser, quiser Eu não quero que você mais passei Apaga-se, quiser, quiser, quiser Eu não quero que você Passei, já